Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo do canal Chaves FC Games E hoje iremos montar a previsão dos melhores jogadores 2014 De acordo com o anúncio da FIFA Que é a premiação que acontece no evento de gala da FIFA E escolhe também o melhor jogador do mundo Que será realizado no dia 12 de janeiro na próxima segunda-feira A eleição é feita por atletas do mundo inteiro Em votação organizada pelo FIFA Pro Que é o Sindicato Mundial de Jogadores de Futebol E o time que montei é totalmente de acordo com a minha opinião Onde acompanhei alguns jogadores no decorrer dos jogos de 2014 A FIFA anunciou os 5 candidatos ao prêmio de melhor goleiro da temporada Que integrará a seleção elaborada anualmente pela entidade Entre eles, Manuel Neuer, que é o grande favorito Claudio Bravo, hoje jogando pelo Barcelona Courtois, que fez uma grande campanha pelo Atlético de Madrid Que era emprestado pelo Chelsea E hoje está fazendo também uma grande campanha pelo Chelsea Casilhas, que não está em boas fases aí no Real Madrid Já tem até sondagem do goleiro DG para estar substituindo Casilhas Por algumas falhas do goleirão do Real Madrid Buffon, né? O grande goleirão, mas que já está aí no seu quase fim de carreira Mas ainda joga muita bola Então são esses os concorrentes Os 5 jogadores está integrado à lista de 55 nomes A série escolhida para formar os 11 ideais de 2014 escolhidos pela FIFA Os defensores foram divulgados no dia 26 de novembro Desculpa Os meicampistas em 28 de novembro E os atacantes no dia 1º de dezembro O alemão Neuer, do Bayern de Munique É o atual vencedor do prêmio E tenta o bi credenciado pelo título mundial no Brasil Pela Alemanha O seu principal concorrente deve ser o belga Courtois Hoje no Chelsea Que fez grande temporada no Atlético de Madrid Dentro da minha opinião, galera Eu escolhi o goleirão Courtois Por quê? Courtois Ele, analisando os jogos ali da... Como é que diz? Do campeonato espanhol Courtois fez grandes jogadas Grandes defesas pelo Atlético de Madrid Onde levou o Atlético de Madrid A trazer o título do campeonato espanhol E também levando o Atlético de Madrid Para a grande final da Champions Onde o Atlético de Madrid estava fora desse cenário Na questão do futebol europeu, mundial até, né? Então, na minha escolha Fica aí o Courtois O goleiro belga Que vem se destacando Com a sua idade aí novo Com 21 anos Courtois já é considerado Um dos melhores goleiros Da atualidade E, pra mim Courtois deveria estar Concorrendo Mais seriamente Contra a Neuer Mas sabemos que Neuer Tá correndo aí Pra ser o grande campeão Então Eu sei que Courtois vai estar correndo por fora Mas fica aí A minha opinião Em relação ao goleiro Dos 11 melhores do FIFA Beleza? Então vamos aí agora para A defesa Na defesa A minha opinião Ficou quase que Objetivo e unanimidade Entre todos, né? Pra mim A defesa O que teve grande destaque Em 2014 Foi aí O zagueirão Do Real Madrid Sérgio Ramos Onde foi Um destaque Na conquista Do Real Madrid Né? Então Sérgio Ramos Teve grandes atuações Pelo Real Madrid Foi destaque No Mundial de Clubes Agora aí No finalzinho de dezembro Em Marrocos O jogador Marcou o primeiro gol Da vitória Por 2x0 Sobre o San Lorenzo E foi decisivo E foi eleito também O melhor atleta Da competição Onde que o zagueiro Também já havia marcado Um gol Na semifinal Na goleada do Real Né? Sobre o Cruz Azul Por 4x0 E ele tem se mostrado Decisivo Na temporada Onde que na final Da Liga dos Campeões Ele foi o autor Do gol Do empate Do Real Madrid Contra o Atlético de Madrid Aos 48 minutos Lá de segundo tempo Onde que a torcida Merengue ficou louca Então O tento levou A decisão Para a prorrogação Né? E os merengues Acabaram ganhando Sobre o Atlético de Madrid Então Para mim Sérgio Ramos Ramos hoje É o melhor zagueiro É o melhor zagueiro Na atualidade Tem outros jogadores Que estão correndo Por fora Aí como Rúmels Company Thiago Silva O próprio Davi Luiz Que participou Do vexame Aí do 7x1 Contra a Alemanha Mas pra mim Eu acho que Sérgio Ramos Não perde vaga Pra nenhum desses Aí Então Fica a minha opinião Para a zaga O zagueirão Sérgio Ramos Beleza? Vamos aí Para o zagueiro Do lado esquerdo Pelo lado esquerdo Galera Eu Tive uma opinião Que pode gerar Algumas reivindicações Entre os inscritos Mas na minha opinião O grande zagueiro Que se destacou Na temporada passada Foi O zagueirão Do Atlético de Madrid E da seleção uruguaia Diego Godin Diego Godin Foi peça fundamental Na sólida Defesa Do Atlético de Madrid Na seleção Uruguaia Na Copa do Mundo Então Pra mim Godin É um zagueirão E tanto Claro que tem uns Que acham Que ele não é O mais técnico do mundo Mas não podemos negar Que mesmo assim Ele está entre os melhores De sua posição Porque pra mim O diferencial de Godin Que é a sua vontade É a entrega A cada bola Que ele Tenha dividida É a forma Como ele consegue Ser decisivo Em suas subidas Ao ataque E foi suficiente Pra dar o título Ao Atlético de Madrid No campeonato espanhol E ressuscitar A sua seleção Pela Copa do Mundo Que acabou Classificando A seleção Uruguaia Para as oitavas De finais Então Fica aí Minha opinião Para o grande Zagueirão Diego Godin Que Teve grande Destaque No ano De 2014 Como já falamos Tem outros Correndo por fora Como o Hummels Que não está em boa Campanha Pelo Dortmund Não está tendo Boas atuações Mas Ele teve Grandes atuações Na temporada passada Tem o próprio Tiago Silva Que fez grande Campanha Pelo Paris Saint Germain Tem o próprio Davi Luiz Mas Eu acredito Que os zagueiros Brasileiros Não vão ter Uma chance Pelo vexame Da Copa do Mundo Onde perderam Por 7x1 Da Alemanha Tá bom galera Então Essa é minha opinião Do zagueiro Pelo lado esquerdo Dos 11 melhores Do Do mundo Pela FIFA Pela lateral Direita Fazendo ali Companhia Com o zagueirão Sérgio Ramos Na minha opinião Galera É indiscutível O grande lateral Que fez Grande campanha No ano passado Foi O lateralzão Lá do Baia de Munique Ele Filipe Lã Que jogou Muita bola Pela Alemanha Pela Baia de Munique Ao que parece É preciso Se acostumar Com a ideia Que Lã Seja efetivo Efetivado Como volante No Baia Por mais Que na seleção Ele vai continuar Na velha posição Como lateral Mesmo sendo Muitíssimo Eficiente Na lateral O capitão Foi eleito Como a liderança De guardiola Em campo E o técnico Tem seus motivos Para depositar Tanta expectativa Assim no alemão Lã Lã se destaca Com certas qualidades Para mim Lã Tem inteligência Acima da média Precisão Nos passes Possibilidade De acelerar O jogo E boa capacidade De cobertura Eu acredito Que Lã Não vai ser Escolhido Nos 11 Como médio Defensivo Ele vai cair Ali pela lateral Direita Pela questão De estar atuando Nessa posição Pela seleção E onde foi Campeão Mundial Pela seleção Alemã Então eu acredito Que não vai ter Outro Para poder competir Com ele Porque em termos De laterais Não foram Assim Os outros jogos Como o Daniel Alves Caiu muito rendimento Pablo Zabaleta Do Manchester City Aquele cara Que é da média Para baixo Não é aquele Cara assim Também já está Quase no seu fim De carreira Para mim Fica aí A minha opinião De Filipe Lã Pela ponta direita Pela lateral Esquerda Galera A minha opinião Vai ser bastante Contestada Entre os críticos E os inscritos Para mim Ele hoje É o melhor lateral Que tem Superando Até Álaba Então vocês já devem Saber de quem Eu estou falando Dele O brasileiro Filipe Luiz Isso mesmo Galera Filipe Luiz Para mim Foi o cara Que deveria Estar lá Entre Os melhores Os melhores Eu estou falando Entre os 11 melhores Filipe Luiz Nas duas últimas Copas do Mundo Passou perto De estar na seleção Né Na Na Em relação ao final Dos 23 jogadores Para a disputa Do torneio Porém acabou Ficando fora Das duas competições Para mim o lateral Esquerdo Foi um dos principais Jogadores do Atlético De Madrid Que superou Os limites técnicos De financeiro Em relação ao Real Madrid E Barcelona Para conquistar O primeiro título Do campeonato espanhol Dos continheiros Em 18 anos Além de fazer Uma grande campanha Na Champions Então para mim Filipe Luiz Deveria Estar Nos 11 melhores Do FIFA Da FIFA Né Então Eu acredito Que ele Possa Ele tem a chance De superar A Alaba Se bem Que Alaba Também Vem jogando Muita bola Mas Eu acredito Porque Alaba Eu tenho a pretensão Que Alaba Vai estar superando ele Porque Como Felipe Luiz Não participou Da Copa do Mundo E nem Alaba Mas A Alaba Acabou Tendo Grande destaque No Bahia de Munique Né No cenário Europeu Mas para mim Na minha opinião Felipe Luiz Teve destaque E tinha chances Complexas Bem Bem certas De estar Entre Os 11 melhores E era para ter sido Convocado Na seleção Porque Marcelo Para mim Não é O melhor Lateral Esquerdo Para a seleção Brasileira Então fica a minha opinião Aí No meio De campo Ali Jogando como Volante Aquele meio Campista Que chega Para ajudar No ataque E tanto A defesa Na minha opinião Ficou O cara Que revolucionou Aí na Copa do Mundo No Bahia de Munique É ele Eu estou falando Do grande alemão Schweinstein Que jogou Que jogou Muita bola Pelo E peça Peça Indispensável No meio De campo Central Do Bahia de Munique E da seleção Alemã Seja jogando Como volante Ou meia De ligação Então Para mim Schweinstein Merece Merece Está entre os 11 melhores Do FIFA Da seleção Da FIFA Então Schweinstein É o grande Cara Esse alemão Aí foi Um cara Bem simpático Aí na Copa do Mundo Fez Grande sucesso Entre a gente Aí Mas Fica a minha opinião De Schweinstein Como Meio campista Dos nossos 11 melhores Vamos aí Para ver Quem é os dois Outro meio campista Que vai estar Compondo Com o Schweinstein Ali Os 11 melhores Pelo lado direito Ali no meio De campo Na minha opinião Ficou Um jogador Que Olha Tem grande Técnica Velocidade Além de ser capaz De dar dribles E arrancadas É ele mesmo Eu estou falando Do grande Argentino Angel De Maria O cara Jogou Demais Pelo Real Madrid Demais Não é A toa Que Se destacou E Acabou Gerando Interesses Entre outros Times Como O Manchester United Então Como eu estava falando De Maria Ele tem uns Passes e lançamentos Precisos Esses atributos Fazem dele um dos Grandes jogadores De futebol Argentino E Mundial Como eu já disse Com boas atuações No Real Madrid De Maria É a contratação E está sendo A contratação Mais cara Da história Do futebol Inglês De Maria Chegou ao Manchester United Com a moral Para se tornar O grande aço De um time Repleto De craques Seu desempenho Inúmeros Nos primeiros jogos Foram bons E empolgaram Os torcedores Do Manchester United Porém O técnico Van Gaal Já consegue Enxergar um ponto Negativo Em seu futebol Que é a questão Do individualismo Mas para mim De Maria Merece Estar Entre os 11 melhores Da FIFA Porque O menininho O nosso garotinho Joga Muita bola Muita bola Mesmo Então fica a minha opinião De Di Maria Fazendo ali Juntamente Com Schweinsteiger O nosso meio de campo Dos nossos 11 melhores Vamos ver ali Quem é que fica ali No meio de campo Pela esquerda Juntamente com Di Maria E Schweinsteiger Pela esquerda É um cara Que possa ser Que gere Algumas contestações Entre a galera Mas galera Quem eu vou estar Colocando aqui agora Eu duvido Eu duvido Que esse cara Não esteja aí Entre os 11 melhores Isso aí Eu estou falando Sério mesmo Possa ser que alguém Conteste isso aí Mas Pogba Olha O cara Está jogando Muita bola Muita bola Mesmo Pogba Foi a revelação Da Copa do Mundo Está em alta No cenário Mundial do futebol Com grandes atuações Pelas Juventus Tem despertado Interesse De grandes times Formado na escola Do Manchester United O jogador francês É um dos jovens Mais promissores Do futebol europeu Contra todas as expectativas Pogba Afirmou-se Na Juventus Logo na sua Primeira época A sua qualidade De passe Visão de jogo Força E cultura tática Foram Demais evidentes Para que o treinador Da equipe De Turim Não desse uma oportunidade Ao jovem francês Mas Com golos Fenomenais E assistências Milimétricas O médio Desde cedo Cativou os adeptos Italiano Tornando-se Vamos dizer Um dos seus Favoritos O futuro do francês Parece estar entregue A juventus Mas Mas Clubes como Chelsea O Manchester City E Paris Saint Germain Não desiste Das mais recentes Estrelas do futebol mundial E Pogba É um deles Pogba É o francês Que Tem que estar Entre os 11 melhores Da FIFA Essa é a minha opinião É um cara Que vai estar Daqui a 2, 3 anos Vai ser um dos melhores Meio campista Do mundo Pode escrever isso Daí Vamos aí agora O nosso Ataque Como é que vai ficar E quem é que vai vir Acho que vocês já Devem deduzir Quem é que Possa vir Aí pra frente Vamos lá Ali na frente Galera Formando o trio De ataque Eu tô colocando Ali um Médio ofensivo Mas O cara que eu vou Colocar aí Ele pode jogar Como atacante Segundo atacante Ele é Fenomenal Eu vou Opinar E eu acredito Que ninguém Vai discordar De mim Na minha opinião E ele vai estar Entre os 11 melhores Sem contestação De ninguém De ninguém É ele Mais um argentino Que Vamos dizer Que tem alguns Que gostam Outros não gostam Mas Não adianta É ele Messi O cara Joga muita bola Não tem discussão Não tem discussão Né É tanto Notícia Em primeira mão Notícia em primeira mão Hoje eu tô gravando Esse vídeo aí No dia 8 Acabou de sair Uma notícia Onde que O futebolista mundial O Messi Tá na mira Do Chelsea E já existe Proposta O Chelsea Está disposto A pagar A clausa De rescisão De Lionel Messi Oferecendo Ao Arce do Barcelona Um contrato De 6 temporada Né Fonte De grandes Jornais Do mundo Hoje Dia 8 Na quinta-feira Messi É a notícia Do futebol Só pra você ter ideia Aqui ó A notícia Do jornal Britânico Adianta Que o clube Que tem José Mourinho À frente Da equipe Principal Avançará Com 250 milhões De euros Para assegurar O internacional Argentino Que está Descontente No clube Catalão Isso são fontes Próximas Do Barcelona Já adiantou Que os Blues Estão preparados Para satisfazer As pretensões Salariais De Messi Então galera Messi É um jogador Que todo mundo Queria ter Né Até O próprio Real Madrid O próprio Manchester United Manchester City Que também está aí A sede de ano Mas Vamos ver Mais pra frente Como é que fica A situação De Messi Que O cara jogou Muita bola Já foi Muitas vezes Melhor do mundo E esse ano Não está Né Ali Eu acredito Que Ele Não vai Não tem Muita chance Para Cristiano Ronaldo É a bola da vez Para mim Cristiano Ronaldo É a bola da vez Mas Messi está aí Entre os 11 melhores Na minha opinião E com certeza Vai estar entre os 11 melhores Da FIFA Vamos ali agora Para o nosso Dois atacantes E Possam ser Que vocês Se surpreendam Com a minha opinião Mas é um cara Que pra mim Joga muita bola Jogou muita bola Na temporada passada Ali galera Atacante Pela direita Vocês podem até Contestarem A minha opinião Prestem bem atenção Vocês podem até Contestarem Mas Ele Olha Eu fico até Sem palavras Para dizer Mas Diego Costa Ele mesmo Dieguito Costa Deveria Galera Deveria Com certeza Estar Entre Os 11 melhores Da FIFA Por que Diego Costa Foi um grande Destaque Aí No Atlético de Madrid Jogou muita bola Muita bola Mesmo Mesmo Pelo Atlético de Madrid Na temporada passada É tanto que O Atlético de Madrid Dê graças As atuações De Diego Costa Onde ele Foi mortal Não perdia gol Se bem Que agora Diego Costa Foi contratado Pelo Chelsea E se bem Que ele está Fazendo gol Está metendo gol Lá no Chelsea É O artilheiro Do campeonato Juntamento Com o Agüero Então Diego Costa Foi contratado Por 32 milhões De libra Já soma 14 gols Na Premier League E o artilheiro Do Blues Na temporada Mostra cada vez mais Que é o homem Que a equipe Precisava Para resolver Os problemas No ataque Então Resolveu os problemas Do Atlético de Madrid E vai resolver Também os problemas Do time De José Mourinho Que não conseguia Resolver Isso Não conseguiu Resolver Na última temporada Né Então É tanto que O Chelsea Tinha lá Didier Drogba Que é uma lenda No Chelsea Por tudo que fez Pelo time Mas Diego Costa Também pode chegar A esse patamar Afinal de contas Ele tem Cacife Capacidade Para isso Daí Então fica aí Diego Costa Brasileiro Naturalizado Espanhol Se bem que Pela Copa do Mundo A Espanha Não teve Não teve grandes Atuações Diego Costa Também não Teve as melhores Atuações Mas ele tinha Vindo de uma lesão Mas para mim Diego Costa Merecia Estar entre os 11 melhores Da FIFA E vamos lá Para o nosso Último garotinho E se vocês Adivinharem Eu pago uma caixa De Big Big E Pirulito Pop Para vocês aí Se vocês Adivinharem Quem é que Eu estou falando Vamos lá Para o próximo Atacante É isso aí Não tem Discussão Indiscutível Eu vou resumir Em poucas palavras Em duas linhas Quem é que Eu vou opinar Ali Ele vai ser O melhor do mundo É indiscutível Vai ser o melhor do mundo Não tem Contestação Nenhuma Eu estou falando Do português CR7 Não tem o que dizer CR7 Ele vai sim Conquistar O título Do melhor Do mundo Pela Pela FIFA E Sem discussão Vai estar Entre os 11 melhores Eu vou resumir Cristiano Ronaldo Foi o artilheiro Do campeonato espanhol Com 31 gols Bateu o recorde De gols Pela Champions League Também Está concorrendo Ao melhor Jogador do mundo Da FIFA E sem comentários É um jogador Galáctico Das picas Das estrelas Então Quem acertou Me bota nos comentários Que eu vou pagar Uma caixa de Big Big E um saco De Pirulito Pop Porque Cristiano Ronaldo É o cara Então é isso aí galera Não esquece De deixar aquele Bom e velho like Da mascada Do Camigol Deixem também O comentário De vocês Quem que vocês Acham que Deveria ser Os 11 melhores Da FIFA E não esquece Que dia 12 Está lá Para escolher Os 11 melhores E o bola de ouro Para escolher Quem é que vai ser O grande Melhor jogador Do mundo E sem esquecer Também Que depois Desse dia No FIFA Ultimate Team Vai ter as cartas Azuis Para a gente Tentar aí É Manter o nosso time Aí reforçado Com esses grandes jogadores Que a EA Vai estar lançando Para a gente Beleza Então um grande abraço E Camigol Tchau tchau Tchau